Mude, tente mudar, cabeça pra cima Está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre pra mim um momento muito especial, muito gostoso porque é a oportunidade de poder estar com você, conversando sobre temas relevantes e que fazem diferença pro nosso dia a dia Obrigadíssima pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa pra podermos entrar aí e conversar com você levando informação, levando reflexão e podendo abençoar a sua vida Esse é o pedaço que eu mais gosto quando vocês escrevem pra cá quando vocês dizem o quanto a boas novas, o Cabeça Pra Cima tem abençoado você Essa é a nossa grande missão, levar o amor de Jesus até você, abençoar a sua vida e quando você confirma esse resultado, nós nos rendemos gratos a Deus pela oportunidade de sermos instrumentos na mão dele pra abençoar você E olha que nós não fazemos isso sozinhos, não estamos sozinhos nessa empreitada Temos os nossos queridos semeadores de boas novas que também sabem qual é o objetivo da nossa missora Sabem que a boas novas existe pra transmitir Jesus, pra levar o amor de Jesus até você E é por isso que eles nos entendem como campo fértil pra semear aqui É por isso que eles oram por nós e que nos ajudam a chegar até você através da televisão e das ondas de rádio, levando esse amor infinito Muitíssimo obrigada querido semeador Que o Senhor que conhece o teu coração te abençoe, te guarde e continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito especial Atualmente muito se tem falado sobre resiliência É, e não é à toa não, porque são tempos em que ela tem sido absolutamente necessária Resiliência não é um termo novo, mas ele tem sido muito falado E nos ajuda a avaliar, medir, entender a capacidade de resistência das pessoas Pra lidar especialmente com as adversidades do dia a dia E aí, você já parou pra pensar sobre você mesmo? Você é uma pessoa resiliente? Sabe como desenvolver a resiliência? Vem com a gente Vamos conversar sobre esse tema no Cabeça pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo O termo resiliência quer dizer, em seu significado original na física O nível de resistência que um material pode sofrer frente às pressões sofridas E sua capacidade de retornar ao estado original sem ocorrência de dano ou ruptura A psicologia pegou emprestada a palavra criando o termo resiliência psicológica Para indicar como as pessoas respondem às frustrações diárias em todos os níveis E a sua capacidade de recuperação emocional Falando de uma maneira bem simples Quanto mais resiliente você for Mais fortemente estará preparado para lidar com as adversidades da vida Um profissional, por exemplo, pode precisar dela tanto para encarar a pressão e a competição do mercado Quanto para atravessar momentos difíceis Como crises econômicas e acidentes É isso aí E aí, você é uma pessoa resiliente? Tem conseguido enfrentar as adversidades? Tem se fortalecido? É bacana a gente poder lembrar no início desse programa Que o Senhor nos promete uma vida plena e abundante Mas Ele não diz que a gente não vai ter sofrimento Ele só diz, eu vou estar contigo Por onde você andar, por onde você passar Eu vou estar contigo Estar com o Senhor e confiar nele nos dá resiliência Vamos ver? Resiliência é o tema de hoje E para falar sobre esse tema, tenho o prazer enorme de receber aqui no estúdio A querida Lúcia Almeida Vocês já conhecem psicóloga, coach Muito bom sempre ter você aqui Um prazer imenso estar com vocês Sempre crescendo, me abastecendo É isso aí Lúcia, mais de 100 programas na Boa Nova, Lúcia Imenso prazer Eu fui ver os vídeos, as coisas que eu tinha guardado, arquivado para fazer o site Muita coisa É isso aí Do crescimento pessoal, participando do espaço feminino Do cabeça pra cima Me senti muito honrada Que coisa linda Que eu possa completar 200 Pode me convidar, tá? O meu homem está aqui No espaço feminino, aqui no cabeça pra cima Agora, mais constantemente, no cabeça pra cima É isso aí, bacana, querida Obrigadíssima por voltar aqui com a gente Tá bom? E olha, completa o nosso time de hoje A querida Ana El Ascar Vocês também já conhecem Ela tem estado com a gente aqui no programa Doutora em psicologia Autora da obra Resiliência Ferramenta para uma educação de qualidade Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente Eu que agradeço, Celeste Uma honra estar aqui com vocês Com este tema em específico Muito obrigada pelo convite E você que tem uma obra, né? Já escreveu um livro sobre o tema Muito bom poder ter você aqui pra conversar com a gente Eu que agradeço, a oportunidade No caminho dos 100, viu Ana? No caminho dos 100 Queira a Deus Gente, assim, né? Resiliência Parece que a gente nunca ouviu Tanto falar em resiliência Quanto nos tempos atuais, né? Não sei se porque a gente Precisa começar a entender A necessidade De sermos resilientes Pra enfrentar, né? Os tempos que vivemos Ou se porque ela vem como um modismo Como é que vocês veem isso aí? Você começou muito bem, Celeste Há um cuidado muito grande De não banalizar o termo resiliência Resiliência, ele é compreendido na psicologia Como combinações Como processos De negociações Que o indivíduo faz Com os seus valores internos E com as redes de apoio E os valores externos Que ele possa agregar Nessa construção de significados E ressignificados Quando ele se põe diante de um risco Risco psicológico Ou risco contextual Não existe processo de resiliência Onde não há risco E desde que o Oscar Pitórios Aquele atleta Corredor que não tem as pernas Ele não teve Uma atitude resiliente Quando a companheira disse Eu não quero mais ficar com você Que houve uma reformulação Dessa compreensão do ser resiliente Nós não somos resilientes Nós agimos com resiliência Diante da situação Se eu tenho Os valores e significados Para agir De forma Positiva Então o ser humano Ele age com resiliência Ele não é resiliente Isso aí já é Um ponto bacana Porque às vezes A gente Fica com aquela quase Que obrigação De ter que resistir a tudo De ter que enfrentar tudo E caramba O que você está dizendo É que não precisa ser assim Não precisa ser assim Mas cada um Tem um nível De suportar a diversidade E até de acordo Com o autoconhecimento Com as crenças limitantes Com aquilo que ele vivenciou Durante a vida E você pode Reeditar a cada momento O que é catastrófico Para uma pessoa Não necessariamente É para a outra De acordo com as experiências Vivenciadas E o que ela já conseguiu Superar na vida Mas ela pode A cada momento Se capacitar ainda mais Mudando Usando as reais potencialidades E a estrutura Os recursos internos Não mudar recursos internos Porque ela já tem Esses recursos internos Muitas das vezes Ela não aprendeu a usá-los E a psicologia O coach Os trabalhos Até que eu faço Pelo espaço interação Vai ensinar A pessoas A fazer com que Elas possam acessá-los E tomar posse deles E atingir a superação Você me faz pensar Numa questão Porque a própria Bíblia Ela diz assim No mundo Tereis aflições A gente sabe Que isso é tácito Mas eu acho que hoje A gente pode dizer assim Tenham resiliência Sejam resilientes Sejam resilientes Porque eu estou contigo Tem uma coisa Que se você ficar lamentando Pelos fatos ocorridos Você vai virar pobre de mim E se você se superar E entender que você tem recurso Para passar por eles Você vai se aprimorar E realmente amadurecer Porque amadurecer Não tem a ver Com a questão Da idade cronológica Então tenha resiliência E você conseguirá Se superar a cada dia Dentro do que é possível O que são as características De uma pessoa resiliente? Quais são essas características? Tá bom Você já falou Uma pessoa não é resiliente Ela Naquele momento Ela tem resiliência Ela reage com resiliência Mas quais são as características Assim da resiliência? A Lúcia foi muito feliz Quando ela disse Que a resiliência Ela pode ser aprendida Tudo pode ser aprendido Se você conviveu Nasceu em um contexto Que te fortaleceu De estruturas internas Você já tem uma capacidade De enfrentamento do risco Com mais flexibilidade E mais ressignificação Do que outros Só que você é capaz De ser educado Então autocontrole Autoestima elevada Habilidades de enfrentamento Assertividade Habilidades sociais Se você se educar Através disso Agora É muito perigoso Quando a gente coloca No indivíduo A responsabilidade De se agir De forma resiliente Sozinhos Nós não nos puxamos Do pulso Já diz Leme Aqui na UERJ Do Rio de Janeiro Que é um renome Dos estudos da resiliência No Rio de Janeiro Créditos a dar A quem faz as pesquisas Que não se puxa Ninguém se puxa Do pulso Então é preciso Construir essa rede De apoio Quando você fala em Deus Não nos direcionando A nenhum dogma Mas falando de uma fé Em algo que é transcendente A fé A fé é um dos pilares Da resiliência Com certeza Com certeza Então essas características Internas de empoderamento Se você não as possui Pelo contexto Em que você Nasceu Cresceu Se construiu Ou que você está Convivendo Você pode aprender Ser estimulado A ter Estudos científicos Já provam Que essa questão Da fé Ela Impulsiona Ela ajuda Na resiliência Muitas pessoas Enfermas Elas Quando elas Têm fé Elas conseguem Suportar mais O momento da crise O momento da doença Muitas vezes Buscar os recursos Internos De superação Para sair Da doença Para sair Da crise Essas questões Todas E a ciência Ela Por mais que a gente Queira antagonizar A bíblia Ela está sempre Fortalecendo Porque nessa questão Até a física quântica Que fala Quando você pensa Você emana Para aquele indivíduo Terminada energia É uma maneira De alterar Aquele contexto E o que Complementando O que a Ana falou Nós somos A resposta Das cinco pessoas Mais próximas A nós Então se nós Não tivermos Essa força Dentro de um Contexto familiar Que a gente Possa se associar A pessoas Com características Que a gente Queira ter Para que a gente Possa se aprimorar E as sinapses São feitas de acordo Com o que eu penso E com o que eu sinto Então eu começo A diluir Crenças limitantes Eu começo A colocar A aprender Ter crenças Fortalecedoras O cérebro Ele não sabe Se eu vejo Ou se eu imagino Né Pouca diferença Daquilo que Eu visualizo Ou imagino Então o trabalho De visualização Se eu começo A me reportar Situações Que são favoráveis Eu tenho Eu tenho mais facilidade De chegar a elas Não de forma ilusória É lógico Ação Movimento E foco Eu preciso Não só idealizar Senão eu não saio do lugar Eu preciso idealizar Me aprimorar E buscar Chegar onde eu desejo Essa questão De que Nós Acabamos retratando As cinco pessoas Mais próximas Da gente Né Existe um ditado Popular Super antigo Eu acho que é uma inovação Desse ditado popular Né Que diz Diz-me com quem andas E te direi quem és Né Então Na verdade Por quê? Porque você se cerca De pessoas Que elas te puxam Pra um lado Te puxam Pra outro Pelo Pelo que você vê Pelos exemplos Pelas atitudes Por essa questão toda Né Então essa aí Já é uma dica Bacana Pra nos ajudar Né A buscar companhias Que possam Nos fazer bem E não Nos fazer mal Né Não nos puxar Ficar referências positivas Né Porque a pessoa Que tem uma baixa De autoestima Ela tende a buscar Pessoas Com menos potencialidade Com menos capacidade De atuação Porque ela não se sente líder E nem podendo estar Dentro de um contexto Onde ela se sente Se sinta negligenciado Então possivelmente As pessoas que estão Em famílias Onde elas não são valorizadas Elas vão buscar grupos Onde elas possam atuar E ficar em evidência E esses grupos Geralmente são um modelo Que ela já conhece E pra gente crescer A gente tem que buscar Diferente Referência Da onde a gente quer chegar Bacana Gente Eu já preciso ir Pro meu primeiro intervalo Vou dar minha primeira paradinha E eu volto Queria que vocês comentassem Falassem pra gente Um pouquinho Por que que algumas pessoas Têm tanta dificuldade Pra lidar com os problemas De repente Não conseguem sair Querem Mas não conseguem Agir Não conseguem fazer Não conseguem lidar Com os problemas E vivem Muitas vezes Em situações De maior depressão De maior opressão De maior Ou dia Ou vida Ou azar Já tem outras Que caramba Conseguem passar Com muita facilidade Porque Dá pra explicar Logo depois do intervalo Vamos lá Hoje aqui falando Sobre resiliência Essa palavrinha Que tem surgido No mercado E que ela tem sido usada Pra poder avaliar Medir Entender a nossa capacidade De resistir Resistir Às adversidades Muitas vezes Diante da adversidade Você tem que se reinventar E muitas vezes Você se esgarça Algumas pessoas dizem Até que você se arrebenta Mas você vai lá E passa E daqui a pouco Você se reconstrói Você se reconstrói Você retoma a sua vida De uma maneira natural E certamente com crescimento Mas por que algumas pessoas Têm tanta dificuldade De enfrentar problemas? Bom, Celeste Quando a gente fala De resiliência A gente não pode deixar De destacar Os nomes Que trouxeram Esses estudos Para o Brasil A pioneira Propulsora Dos estudos de resiliência No Brasil Chama-se Mariângela Matariunes E ela foi assim Uma mulher Desbravadora De Interlimites Entre países Para descobrir A origem E como se tratar Como se classificar Esse termo Dentro do comportamento humano No Brasil Entra Os estudos entram A partir do Rio Grande do Sul Com a Eunice E a Silvia Kohler Estudando meninos E meninas de rua Então veja bem Como é que meninos E meninas de rua Perdem a autoestima E muitas vezes Porque a família Que deveria ser Um contexto protetivo Se torna um contexto De risco E essas crianças Na rua Constroem significados De ajuda De colaboração E vão construindo Comportamentos Resilientes Para a sobrevivência Um dos estudos Mais importantes Que surge Dessas pesquisadoras É a fundação Do CEP Rua Que a Silvia Kohler Dá continuidade Inclusive até hoje Entre esses estudos Feitos No CEP Rua Houve um estudo De caso De uma menina Que ela é reintegrada Ao contexto educativo Agora nós chegamos Aonde você pergunta O apoio A ressignificação A reconstrução De propósito De vida A colaboração Dos amigos Dos colegas As pessoas Tutoras As pessoas que se tornam Tutoras de afeto Constroem vínculos Emocionais E ajudam A essa Essa criança Essa menina Que se tornou Uma amostra De estudos iniciais No Brasil A alavancar Essa visão De ressignificação E de reconstrução Que você disse De vida E de pessoa Então os processos De resiliência Eles estão associados A associação De pessoas Que nos empoderam Em nossas fortalezas É isso que a psicologia Positiva Através de Martins Seligman Começa a observar Não a psicologia Que trata a patologização Já a doença instalada Mas a que trata A prevenção Como eu posso Trabalhar um contexto Empoderado Para prevenir Que você tenha Questões problemáticas Como depressão Baixa autoestima E aí a gente está vendo Inclusive um alto índice De suicídio juvenil Na nossa sociedade Por quê? Por causa dessa falta De presenças E de tutores De afeto Que vão gerar Esse empoderamento Numa construção De propósito de vida Interação Significa crescer Sobre a influência Do outro Uma pessoa resiliente Ela também deprime Para a gente ter a certeza Nós estamos aqui Nos consideramos resilientes Mas em situações adversas A gente Muitas das vezes A gente mexe Nessa Na psicofisiologia E a gente pode Sim deprimir Pode sim Gerar determinadas patologias Só que Temporariamente Tereis aflições No mundo Mas Porque se não Fica a fantasia De sou resiliente Não posso reclamar De nada Não posso Sofrer Não posso Somos pessoas Como todas Só que decididas A crescer E aí pegamos Aquela contextualização Reeditamos E criamos Níveis De substâncias De mudança Fisiológica Então nesse vínculo Com o outro A gente produz Oxitosina A gente produz O hormônio do amor A gente produz Vínculos Que trazem cura Também Perfeito A gente está falando Muito Do contato De outras pessoas Desse círculo Que eu vou Chamar De um círculo De proteção Porque não deixa De ser Um círculo De proteção Que enriquece Que alavanca Mas também Tem uma coisa Do que a gente Traz à memória Uma coisa Aquilo que a gente Das informações Do que a gente Vê Do que a gente Pensa É que eu estou Lembrando demais Não tem jeito Gente Eu vou para a Bíblia Começo a me lembrar Das passagens Que é Trago à minha memória Aquilo que pode Me dar esperança Porque quando a gente Traz à memória Essas questões Isso também Nos impulsiona Nos encoraja Nos faz Efetivamente Caminhar Caminhar E nos tornar Resilientes A gente se torna Resiliente Pela dor Ou pelo amor Então Você traz Uma vertente Dos estudos Da resiliência Dentro da neurociência Que é uma Uma área De estudos Do Boris Sirunic Ele fala Que a importância Está aí Na memória afetiva No que está Impresso Na sua amígdala cerebral E essa importância Do afeto Na primeira infância Então Esse afeto Essa construção De família Nós estou aqui Discutindo O tipo de família Estou colocando A importância Daqueles que são Responsáveis pelo indivíduo Estarem ali De uma forma Responsável Afetiva Amorosa Presente Então Sirunic Diz que Quando imprime Quando nós temos Uma primeira infância Que imprime Segurança Afeto E amor É mais possível Que nós cresçamos Com significados Internos De Podermos nos colocar Diante do risco Encontrarmos Encontrarmos Saídas Ressignificadas E não entrar Em surto psicótico Isso é uma visão Da neurociência Já a psicologia positiva Ela trabalha Como nós já conversamos O empoderamento E a educação De fatores De habilidades De comportamentos Que possam Te reestruturar Dentro de uma linha Ressignificada De vida Que não necessariamente Você tenha apenas Só uma memória Afetiva De segurança De fatores De proteção Fortíssimos Mas que também Você possa aprender Em algum momento Da vida E se reestruturar Diante dessas Tragédias E dessas perdas Físicas Ou emocionais Mesmo quando Eu não tenho Até os sete anos Esse reforçador Positivo Eu posso Numa decisão interna Eu posso Construir Às vezes De uma maneira Fica mais difícil Mas eu preciso Buscar referência De proteção De carinho E de afeto Eu preciso buscar Vínculos de troca Tá? Não é à toa Que a pele É o órgão mais extenso Do corpo humano E mais enervado Né? Então o toque O carinho O abraço Uma fala Estimuladora Faz toda a diferença Né? Então se eu não tive Eu não sou condenada Por não Passar Sem poder reagir Às questões Que são difíceis Na minha vida Eu posso Pegar tudo aquilo E construir Uma história Diferente A partir De um movimento De uma decisão Interna Muitas vezes As pessoas conseguem Fazer isso De alguma forma Sozinha Né? Com uma força Com uma busca Com uma percepção Muitas vezes Elas precisam De ajuda Ajuda profissional Quando eu digo Sozinhas Não necessariamente Isoladas A decisão Começa de dentro Para fora A decisão É interna Mas os meios Eles têm que ser Vinculados Quando você diz Sozinha Nós temos um Tutor de afeto Um tutor de resiliência Que é do povo Que é Deus Ou que quando você Tem uma religiosidade Cristã católica Você se empodera Diante de um santo De sua preferência Quando você não tem Nenhuma religiosidade Desenvolvida Ou decidida Você tem alguém De seu afeto De seu amor Que mesmo não estando presente Você se remete A aquela pessoa Eu vou fazer isso Por fulano Eu vou fazer isso Por ciclano Né? Um pai Uma mãe Um avô Um padrinho Alguém que de repente Já não esteja de pessoa Física presente Mas está de forma afetuosa Então essa figura Essa pessoa Que você coloca aí Esse parâmetro Ela é importante Fergus e Simerson Em 2005 Eles falam o seguinte Ele disse que a resiliência Ela tem três dimensões A ser percebida Compensatória Que é quando você Se coloca diante De uma situação Que alguém te dá Um respaldo Agradável Por exemplo Uma família presente Um indivíduo Um jovem Não vai fazer Determinadas questões Não vai atrás De determinados comportamentos Nocivos e de risco Porque ele sabe Que o contato com a família É compensador A ele estar É agradável Então aquele comportamento De risco Vai tirá-lo Ou vai causar Algum transtorno No comportamento familiar Nas relações familiares Então Ele não segue Que pode ser também De desafio Desafio É quando você Se coloca diante Da vida Todos os dias Diante daquele risco Vamos trabalhar Celeste Vamos atravessar A ponte Rio Niterói Vamos ao Rio de Janeiro Vamos a Boas Novas Atravessando todo O risco social Todo dia Todo dia Todo dia Isso vai te empoderando Você vai construindo Fortalezas internas Conhecendo o caminho Conhecendo as pessoas Então isso é processo De resiliência De desafio Então essas questões São para nós pensarmos E avaliarmos Que sozinho Como sozinho Você tem sempre Uma referência Que ela pode estar Dentro de você São essas competências Esses valores internos Esse tutor Essa personalidade Que não é física Mas de alguma forma Te dá um norte E essas construções externas Que estão te empoderando Como um indivíduo Essa questão Ela é tão forte Só para a gente Aprimorar aqui O termo que eu mesma Coloquei do sozinho Porque quando Deus Criou o homem Ele mesmo disse Não é bom Que o homem Esteja só E fez uma companheira Para esse homem Eu acho que isso tem Um significado Extraordinário Dessa dimensão Do homem Como um ser social Alguém que Efetivamente Precisa do outro Para viver bem Para desenvolver As suas emoções Para compartilhar Para usufruir De verdade De toda a natureza De tudo que Deus Tem proporcionado Para nós E quando As minhas referências Elas não estão voltadas Para nada De religião Elas estão voltadas Para o sentido Maior da vida Estão voltadas Para o propósito De Deus Para cada um de nós De verdade Que precisa ter significado Complementando o que a Ana falou Essa questão Às vezes é um filho Às vezes a pessoa Não se sente merecedora De mudança E ela tem um filho Que ela faz Por aquela pessoa Por aquela vida Por aquele vínculo De afeto E ela começa A partir daí Se sentir merecedora Mães se tornam Tão fortes Tão resilientes Que se reinventam Literalmente Muitas vezes Por conta De um filho De uma situação Que ela É essa coisa Da compensação Acho que se enquadra Um pouco nisso Eu faço porque Isso vai acontecer Eu não quero perder Eu quero proporcionar Fator protetivo Você vê como que as mulheres Se ajudam Quando se tornam mães Como que há uma solidariedade Há uma rede De processos aí De resiliência De ajuda De apoio Quando você se torna mãe Você tem um outro olhar De mundo De sociedade E de propósito de vida Como você disse Eu acho importante também A gente assumir Nossas culpas Nossas sombras Entender o que nos assusta Entender Porque muitas vezes Eu não sou culpado Por determinadas atitudes Sempre culpar o outro Como eu passo A tomar Me autorizar A assumir Aquilo que eu sei Aquilo que eu não sei Aquilo que eu faço De certo e errado Eu tenho mais facilidade Em reeditar E me aprimorar Naquilo Onde eu quero chegar Para chegar Onde eu quero chegar Eu gosto de De falar isso Que você acabou De dizer Identificando Como pontos fortes E pontos fracos Onde estão as minhas fortalezas Porque todo mundo Tem isso Tem coisas em que Ela é boa Muito boa E muito ruim E mais ou menos ruim Todo mundo tem Aldo Melillo fala disso Das fortalezas humanas Exato Preciso reconhecê-las Quando a gente consegue E assumi-las Reconhecer Consegue identificar Consegue assumir A gente vai conseguir Lidar muito mais Com todas as questões Da vida Saber que Se eu falhei aqui Pô, falhei aqui Falhei porque De repente Eu me perdoo Foi o melhor Que eu pude fazer Isso, exatamente Estava dentro De um conjunto De competências Falei aqui Mas olha Ali eu venci Eu fui lá Eu deixou Eu aconteci Não é E isso vai mostrando Para a gente Que ninguém É bom em tudo Que bom, né? Que bom, né? Graças a Deus Já somos potencialmente maus, né? Exatamente Se fossemos bons e todos Que era difícil Ninguém é ruim em tudo, né? Todo mundo tem essa variação E isso nos ajuda A sermos mais resilientes A enfrentarmos Todas as questões da vida Eu preciso encerrar o bloco Mas não quero encerrar Assim antes A gente tem Por exemplo No Rio de Janeiro Essa questão, né? Quantas pessoas Estão se aprisionando Dentro de casa Pelas questões de segurança Tem medo de sair Tem medo de fazer Tem medo disso E aí a gente vai perdendo Perdendo qualidade de vida É importante Que a gente possa enfrentar Né? Buscar os nossos mecanismos Acessar Apesar de Esses mecanismos internos Apesar de Para que a gente possa É Com prudência Mas viver Viver, né? E viver plenamente Vou para o intervalo E volto com a seguinte questão Crianças que são muito mimadas Elas podem se tornar Menos resilientes Pessoas resilientes Elas têm mais chance De ter sucesso Por exemplo No mercado de trabalho Na vida como um todo E dela Isso aí gente A gente aqui conversando Sobre esse tema Tão gostoso Da resiliência Importante A gente poder entender É Entender A cada um de nós Né? Essa história Do autoconhecimento É fundamental Na vida Para que a gente Possa enfrentar A vida Para que a gente Possa Não ficar aí Se culpando Se julgando Né? É Porque não se trata De culpa Se trata De entender A nossa realidade De lidar Errar é humano E só erra quem faz Né? Quando a gente consegue Ter clareza disso O erro nos impulsiona Né? Impulsiona para novas atitudes Para novos olhares Para novos comportamentos E a gente dizer Errei E daí? Agora eu vou Partir para a luta Né? É como Jesus Lida com o erro Né? Ele não vai condenar Pelo erro Mas ele vai dizer Ó Vai lá Não erra mais Corrige Porque você pode Aprenda 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 Porque você pode Crianças Que elas são Muito mimadas Elas podem Perder resiliência? As polaridades Elas fragilizam Tá? Uma criança super protegida Ou negligenciada Ambas Ficam Com uma autoestima Muito baixa E uma capacidade De enfrentamento Muito baixa Então A possibilidade De que elas Enfrentem Até porque No primeiro amor A referência é pai e mãe Ou quem cria Né? As pessoas que Trazem esse afeto Então Elas querem A aprovação Dessas pessoas E quando ela se arrisca E ela percebe Que não agrada Essas figuras primárias A tendência É ela ficar no mesmo lugar Até com medo de crescer Porque crescer Pode implicar Em perder o amor Então O meio termo O meio do caminho Seria o conveniente Né? Você está ali Buscando Proteger Mas deixando Mas deixando Que ela possa Viver cada fase Porque o engatinhar O ficar de pé O deambular Emocionalmente Corporalmente Se complementam Para a segurança Da criança Ela precisa viver Cada fase De acordo com as necessidades Que aquela fase exige De acordo com o aprimoramento Que aquela fase exige Para ser um adulto equilibrado Como foi dito Né? São os processos De proteção De desafio Porque quando o indivíduo Não é tratado De forma a amadurecer Ele não lida com o que? Com a frustração E é o que está acontecendo Com a nossa geração Principalmente essa geração Que lida com a tecnologia Do TOT Eu toco Ele funciona Eu toco Ele responde Eu toco Ele abre o que eu quero Quando eu toco No ser humano Ele não responde Como eu quero Então eu não quero Mais me relacionar Com você E aí eu vou Me construindo Uma pessoa Como disse a Lúcia Sem estruturas De fortaleza emocional Eu não lido Com frustração Com a perda Né? E essa questão Da culpa Que anteriormente Foi falado É uma questão Muito Muito Importante Por quê? Porque culpa Foi uma palavra Que foi instituída De forma religiosa Num tempo negro Da nossa história Porque a importância É nós termos Responsabilidade Sobre os atos E é o gancho Da sua fala Uma criança tratada Dessa forma Não tem responsabilidade Ela tende A colocar responsabilidade Em terceiros Ela não amadurece Porque ela não sabe Lidar com frustração E a pessoa Que ela consegue Desenvolver Essa resiliência Ela consegue Enfrentar mais A vida Né? Ela tem chance É quase óbvia A resposta Mas ela vai Ter muito mais chance No mercado de trabalho Diante das situações Porque ela vai fazendo Essas pontes De negociação Ela vai Abrindo caminhos Ela vai Ressignificando As situações Desafiadoras Como possíveis Situações De amadurecimento Empoderamento E crescimento E crescimento E não um jugo De culpabilidade Ou a questão Que a Lúcia Trouxe anteriormente Eu não mereço Ah, eu não merecia isso Eu não mereço Passar por isso Um outro olhar O que eu preciso Aprender com isso Será que só eu Estou certo? O que que eu preciso Mudar? O que que eu preciso Amadurecer? Transformar? Para que eu possa Abrir caminhos Aí de trabalho De relacionamento Então é um Ressignificar De olhar A partir de uma Construção de rede De ajudadores Um grande líder Os grandes líderes São pessoas resilientes Porque ele entende Que ele pode Trabalhar na interação Ele pode aprender Com as pessoas Que estão Abaixo dele E que essa troca Pode existir Então existe A diferença entre líder E chefe O chefe É aquele autoritário Que impõe regras Porque tem medo De se mostrar Porque não se sente seguro O líder Ele troca vínculo Ele reforça Positivamente o outro Porque ele é seguro Do lugar que ele ocupa E ele pode fazer Trocas interpessoais E crescer com elas E toda a equipe Cresce também E pode ser o líder Da empresa Ou o líder da família Independente do lugar Que ocupar Quando eu sei Quem eu sou O líder dos amigos Porque independente Do lugar que eu ocupo Eu preciso olhar Como eu sou Me aceitar como eu sou E poder me admirar Com aquilo que eu faço Aí eu me aceitando Eu vou me sentir aceito Pelo outro Eu acho que por isso Que a gente atualmente Mexe nessa história Dos desenhos Das estruturas hierárquicas Que a gente sempre coloca Tipo assim O chefe Aqui em cima E vai começando Abaixo 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 E tal Quando na verdade O melhor desenho Seria sempre Um desenho circular Um desenho circular Porque Na verdade Chefia Posições organizacionais São posições De maior responsabilidade Mas tem que lidar Com o outro Mas ninguém Está acima De ninguém Ninguém Está acima De ninguém Então O chefe Dentro da linha De chefe Como você colocou Que ele se percebe Acima Ele está errado Ele está com uma visão Mílpia Ele devia se perceber Como um agente De mobilidade Integrador Mas o líder Naquele momento A pessoa que está Assumindo determinada Posição Ele vai estar Em uma situação De referência Não quer dizer Melhor nem pior Entender com maturidade A lugar que ele ocupa E estar humanizado nisso Perfeito O líder Que se aproxima Assim De uma De uma Perfeição É aquele que De forma Horizontalizada Ele sabe Que ele tem A habilidade Da liderança Mas ele sabe Que ele não tem A habilidade Dos demais colaboradores Então ele fortalece Ele coloca Por aderência Cada um Em seu local Pelas habilidades E competências Que possui Porque um peixe Não pode voar Já diz uma fábula Então E aí ele vai trabalhar Fortalecendo a questão Emocional e psicológica E todos vão aderir A o que? Vão aderir A essa proposta Do líder Vão aderir A uma missão Maior E não apenas Um trabalho Vão trabalhar Com colaboração Como colaboradores E vão construir Aí uma equipe Empoderada E isso também Cada um Trabalhar Com as suas Reais aptidões Com seus reais talentos Fazem essa congruência Também Quando ele consegue Enxergar E tem o cuidado De cada um Trabalhar Na sua melhor adequação Na sua melhor potencialidade Flui ainda Com muito mais clareza Muito mais E é bacana isso Quando esse líder Esse chefe Esse gestor De equipe Ele consegue olhar Para o seu grupo E usar As melhores potencialidades Ou as potencialidades De cada um Fazer acontecer Com todos É por isso que O resultado vem De todos E isso gera Alegria E precisa pedir ajuda A profissionais Que possam Entrar nesse processo Para ajudá-lo A distinguir isso Porque muitas vezes Ele traz Para ele Como uma questão Muito absoluta E aí começa A agir de acordo Com o desejo dele Não com a realidade Verdade Verdade Gente, olha O pessoal está perguntando Aqui Se pode se estabelecer Uma diferença Entre resiliência E perseverança Perfeitamente Perseverança É uma competência É uma habilidade Do ser Resiliência São processos Então a distinção É clara É preciso Marcar bem Essa distinção De resiliência Enquanto status quo Resiliência Enquanto adjetivo Pessoal Não é Para resiliência Enquanto verbo De ação Porque eu posso Não agir De forma resiliente Em determinadas situações E em outras sim Por isso eu preciso Desse empoderamento Cada vez mais De um treinamento Cada vez maior De uma capacitação Cada vez maior E de um aprendizado Cada vez maior Educar Para resiliência Bacana Bacana E como é que a gente Pode desenvolver Vocês já disseram É possível desenvolver Resiliência Como é que a gente Pode desenvolver O que é preciso Para uma pessoa Que diz Mas olha Eu Cara Eu não consigo Eu não consigo Ser Ter resistência Eu desmorono Fácil Eu queria ser Mais forte É possível Desenvolver isso Eu penso Cisentar da culpa Trabalhar Autoconhecimento Colocar Colocar um foco De prazer De satisfação Buscar ajuda Mútua Buscar Estar dentro De uma contextualização Que o favoreça Naquela busca Né E negligenciar Porque muitas das vezes As pessoas que nós Mais amamos São as pessoas Que mais nos criticam Que mais nos invalidam Que mais nos invalidam Nos criticam Então a gente Precisa entender O que é nosso E o que é do outro Se eu quero agradar Minhas figuras primárias Mesmo estando adulto Pra ser reconhecido Muitas vezes eu não Vou conseguir O problema não é meu É porque o outro Não pode fazer Porque muitas das vezes Ele precisa ter o controle E eu não estou mais Disponível a ser controlado E eu vou amar o outro Do jeito que ele é Mas saindo do lugar De submissão Então eu preciso Ver quais são As minhas O que me traz Me traz felicidade Me traz harmonia Me traz interesse Quais são as minhas Aptidões reais Eu preciso muito cuidado Quando a gente fala De processo de resiliência Dentro desse olhar Daquele eu Que pode procurar ajuda Eu posso procurar Um psicólogo Pra me ajudar Eu posso procurar Um médico Pra me tratar E aquele que não pode Então a M Master Vem trazendo aí Um estudo de resiliência Já há algum tempo Que ela fala Das quatro ondas Do conhecimento Dos processos De resiliência E na quarta onda Ela fala da importância Das políticas públicas E você me deu Esse gancho Anteriormente Celeste Então não adianta Nós falarmos De resiliência Quando eu coloco Sempre o foco No indivíduo Eu preciso ter Políticas públicas Que trabalhem A saúde social Oferecer uma educação De qualidade Oferecer saúde De qualidade Uma estrutura Urbana de qualidade Você falou Da violência Como é que nós Podemos nos ver E nos conceber E buscar Saúde psíquica Diante da realidade Social Que nós estamos Vivendo Em contrapartida A tudo isso O Ungar Vem falar Da resiliência Oculta Que vai de encontro A tudo que nós Já falamos Aqui até agora O que é Essa resiliência Oculta Vamos nos remeter As comunidades Violentas Que nós temos Aqui ao nosso redor Aqueles meninos E meninas Aqueles jovens Todas aquelas Pessoas que não estão ligadas Em momento Nenhuma marginalidade Mas que precisam Sobreviver Aquilo ali Eles acabam Aderindo A marginalidade Para viver Então essa resiliência Oculta Que o Ungar Vai nos chamar A atenção É como eu Sobrevivo Num ambiente De risco Quando eu Sou vulnerável E aqui Eu abraço Enquanto conceito De possibilidade De vida Então aquela Violência Que eu vejo Meninos E meninas Abraçando Andando com armas Para mim É uma coisa Medonha Eu não tenho Recursos internos Para ver aquilo ali Enquanto sobrevivência Para eles É sobrevivência Então aí está A resiliência Oculta Perfeito E a gente precisa Entender isso Com muita clareza Porque muitas vezes A gente vai Colocar A palavra Que a gente já tem Falado aqui A culpa Né Nessas crianças Nessa No meio Que elas estão O comportamento Que elas têm Quando na verdade A gente precisa De ações sociais A gente precisa De políticas públicas A gente precisa De outros mecanismos Que possam Viabilizar Que elas tenham Alguma outra alternativa Que não seja Essa alternativa Porque nós aprendemos Com modelagem E os modelos São esses Dentro desse contexto O modelo vai ser esse Modelo de aprovação Modelo de superação De sobrevivência Então ele vai em cima Do que ele tem Como modelo Naquele momento Mesmo que não fosse A intenção inicial Além de ser o modelo Que ele tem Para poder sobreviver As alternativas Que ele tem Naquele momento Uma sociedade Que impulsiona Para o ter 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 E a forma dele ter É poder ganhar dinheiro E às vezes Dinheiro fácil Que ali vem Por mecanismos Muitas vezes De droga De questões assim Que em outras instâncias Vem pela corrupção Pela propina E etc Que não deixam de ser Está faltando modelagem Positiva Não deixam de ser Um modelo A ser olhado De que os caminhos fáceis Eles podem ser Mais fômodos É É É exatamente O dele É o possível O fácil Eu estou falando Da corrupção Estou falando Da propina Estou falando Do outro lado Que é A gente não vai entrar nele Eu vou para o intervalo A gente volta Aqui conversando Com as nossas especialistas Sobre essa questão Da resiliência E Ana Você também me deu um gancho Para esse último bloco Aqui Que é Muitas vezes A gente Premido Numa sociedade Ou num momento De economia Num momento Tão difícil Tão difícil No nosso país Às vezes A gente fica pensando Que não tem alternativa Parece que não tem luz No fim do túnel Mas Apesar do nosso contexto Aí Na educação A gente vê pessoas Que conseguem Por resiliência Por perseverança Por resistência Criar Sair dos quadrados Institucionais E criar caminhos Que permitem Se fazer Uma educação De qualidade Mesmo Nas nossas Escolas públicas A gente vê Profissionais da saúde Que apesar De todo o contexto Que se tem Eles conseguem Um caminho De dizer Mas eu aqui Posso fazer diferença E enfrentam As adversidades Com força Com coragem Para mostrar Que Como depende De nós Como cada um De nós Precisa se conhecer E encontrar O seu caminho De enfrentamento Das adversidades Da vida Que coisa Boa Gente Obrigadíssima Pela oportunidade Desse papo Tão gostoso O seu livro Onde é que a gente encontra? Então Celeste Você acabou fazendo Uma referência a ele Educação de qualidade Que é o título Encontramos em todas As livrarias do país Saraiva, cultura, travessa, diálogo Em todas elas Posso fazer uma referência Última aqui Claro Que é uma de nossas mestras Que é a Indinalva Nepomuceno Fajardo Que fez uma pesquisa Maravilhosa em seu doutorado Com a doutora Minayo Da Fiocruz Com a resiliência Nas escolas do amanhã Então é também Uma referência nossa Uma mestra Doutora em saúde pública E que traz essa importância De que todos os agentes educativos Precisam ser Trabalhados Habilitados E capacitados Para que sejam Tutores de resiliência Dentro das escolas Por quê? Porque toda a sociedade Passa pela escola E o meu livro Vem trazendo isso E o meu livro Ele vem trazendo Uma capacitação De professores Para que nós nos tornemos Cada vez mais Habilidosos E construindo processos De resiliência No contexto educativo Bacana Muitíssimo obrigada Obrigada mesmo Eu que agradeço a oportunidade Ela contribui aí também Além de Várias questões Com o livro E você Com seminários Cursos Palestras Né Lucinha? O espaço interação Tem ajudado Muitas pessoas Se autoencontrarem Então nos cursos De imersão Eu tenho trabalhado Autoconhecimento Perdão Gratidão E superação Tem grupos De pais Para que o autoconhecimento Dos pais Favoreça a relação Com os filhos Grupo de ímpares Solteiros vivos Divorciados Do autoconhecimento Buscando relacionamentos Interpessoais Mais saudáveis E grupo de casais Favorecendo famílias Né? Então são trabalhos Que tem fluido Se puder entrar No arroba Espaço interação Lúcia Almeida A partir de segunda-feira Terão as novas datas Dos novos eventos Tá bom? Muito obrigada Pela oportunidade É muito bom estar aqui Muito bom sempre Conversar com vocês E poder Ajudar o nosso Telespectador A enfrentar Cada vez melhor As adversidades Da vida Porque isso é Absolutamente necessário Né? Obrigada a você Obrigada a você Que participou conosco E Lembra sempre O senhor Ele está sempre Com a gente Mesmo No vale Da sombra E da morte Se você confiar Nisso Você terá mais Resiliência Pro que der E vier Termina o programa Com preto no branco Cantando pra gente Paz Hoje acordei com a intenção De te falar De te falar Tudo que eu vi E percebi Você fazendo a mim Sem mero ser Me dando de melhor A tempestade Se passou Quando eu ouvi Só trocou E só trocões Brilhou o sol Tão lindo E me aqueceu Depois da chuva Que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sem mero ser Sem mero ser Eu te agradeço Mas sei que um dia me escolheu Entretou tudo O que era céu E me fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar Tudo que eu vi Mude Tente mudar Cabeça pra cima